Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária, do sucesso da implementação do programa hoje em debate vai depender, como disse, em larga medida o futuro da União Europeia enquanto espaço partilhado de paz, de liberdade e de democracia. Como disse o poeta Paul Eluard, o futuro já não é aquilo que foi e hoje falhar a inclusão na fronteira tecnológica, em áreas como aquelas que este programa aposta, significaria um atraso social, político e económico irreversível. Por isso, temos que ser profundamente rigorosos e determinados na definição das prioridades, das regras e das metodologias a aplicar. Só uma visão redutora e miúpe pode pôr em causa um financiamento que, embora seja significativo, ainda assim é diminuto e resulta da falta de ambição global do pacote financeiro da Comissão Europeia. 2,7 mil milhões de euros para desenvolver uma rede potente de computação de alta capacidade. 2,5 mil milhões de euros para reforçar competências na inteligência artificial. 2 mil milhões de euros para desenvolver as capacidades de cibersegurança. 1,3 mil milhões de euros para assegurar a transformação digital da gestão pública, tendo o acesso dos cidadãos e cuidados de serviços como prioridade, 700 milhões de euros para desenvolver as competências necessárias para que esta transformação seja geradora de um significativo volume de novas oportunidades de emprego e alta qualidade, estamos com tudo isto a falar de 9,2 mil milhões de euros. Parece muito dinheiro. Contudo, quando comparamos este investimento potencial com o que está previsto por outras grandes potências, de enganamento pelos Estados Unidos, pela China ou pelo Japão, percebemos que, afinal, não é um investimento excessivo. Pelo contrário, é um investimento diminuto. E é também por este diferencial de esforço financeiro que temos que ser particularmente rigorosos na concretização do programa. Como o Rator Sombra, dos Suísteres e Democratas, destaco o excelente trabalho de colaboração com a relatora, que saúdo e com os outros grupos, que permitiu dar consistência e traduzir um relatório com ideias fortes. Ideias fortes que queria, seguidamente, sintetizar. Em primeiro lugar, não sendo a Europa Digital um programa destinado a desenvolver infraestruturas, ele precisa de infraestruturas para ter sucesso. E por isso é muito importante interligar este programa com outros programas, como os Fundos de Coesão, o Horizonte Europa ou o Mecanismo Interligar Europa. Em segundo lugar, é muito importante definir um padrão ético forte na avaliação dos projetos financiados pelo programa. No relatório são dados passos importantes neste sentido e que têm de continuar a ser aprofundados globalmente no contexto da União Europeia. A cooperação com países terceiros é outra questão essencial e este relatório dá uma resposta equilibrada, flexível, mas robusta, definindo patamares de relacionamento e critérios claros para a definição de parcerias ganhadoras. Importa também garantir a dimensão de convergência e inclusão associada ao programa. Por isso, o facto de cada Estado-membro ter pelo menos um hub de inovação e desenvolvimento no quadro da rede europeia é um importante elemento de proteção do equilíbrio geográfico e territorial. A proteção de dados é também um traço transversal à matriz de desenvolvimento dos objetivos do programa. Nós vivemos, Sra. Comissária, Sra. Presidente, um tempo de transição energética e digital que configura uma revolução tecnológica. Uma revolução tem sempre que ser balizada por valores e tem que ter os interesses dos cidadãos como marca d'água do seu desenvolvimento. O desenvolvimento das desigualdades, a percepção de injustiça e o medo de mudança têm vindo a afastar os cidadãos do projeto europeu. O Digital Europa tem que ser um programa de conexão e não de exclusão. Esta semana, uma Sra. Comissária bem sabe, foram conhecidos os primeiros 2.800 municípios europeus que terão conexões garantidas de alta qualidade dos seus espaços públicos no âmbito da iniciativa Wi-Fi for You. Foram 2.800 municípios selecionados de uma candidatura de 13 mil territórios locais. O programa Europa Digital tem que ser capaz de alimentar a nova rede europeia de serviços para os cidadãos e de defesa desses mesmos cidadãos. Tem que ser o embrião de uma identidade digital diferenciada e baseada nos nossos valores comuns. Esse será também a medida do seu sucesso ou do seu insucesso. Temos todos os que gritamos neste projeto de paz e liberdade, que é a União Europeia, que cooperar para que se faça acontecer muito com os recursos que temos, mobilizando a sociedade civil e as empresas europeias para este desafio estratégico-chave. O desafio, afinal, de colocarmos a revolução tecnológica e digital ao serviço das pessoas, da sustentabilidade do planeta, da justiça e da qualidade de vida. Muito obrigado. 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 e também à consideração de importância deste programa. Forse, efetivamente, os fundos não são tão tão como...